1ª leitura Apocalipse de São João Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por mil anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduziste mais as nações da terra, até que terminassem os mil anos. Depois dos mil anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante mil anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor Graças a Deus João contempla a luta definitiva entre a serpente antiga e o cordeiro imolado. Deus vencerá sobre Satanás e trará novidade de vida e grande alegria a todos os crentes. O combate e a vitória final acontecerão na cidade de Deus, Pátria de todos aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e lugar onde todos os que não adoraram a besta e a sua estátua recuperam a vida e reinam com Cristo. É, portanto, a cidade da alegria, a cidade da vida que triunfa sobre a morte, a cidade de Deus que elimina toda e qualquer alternativa. Esta imagem diz-nos que Deus conhece e avalia, com sabedoria e bondade, todas as nossas obras. Junto ao livro da vida está o lago de fogo, também chamado Segunda Morte, destino tremendo para todos aqueles que não tiverem o nome no livro da vida. Mas o final será feliz. No fim da história, a morte já não terá qualquer poder sobre os que seguiram o cordeiro no seu caminho pascal. Estes serão admitidos à total e eterna comunhão com Deus, aqui simbolizada pela Jerusalém Celeste, noiva adornada para o seu Esposo, que será a Cidade Santa. A Cidade Santa.